Oi crianças, vamos rever o nosso conteúdo da nossa última aula de matemática, quem lembra? Nós falamos sobre adição, isso mesmo, o que quer dizer adição? Adição quer dizer somar, juntar, acrescentar, isso tudo, ainda lembrando que o sinal da adição é esse daqui, você utiliza ele para somar, para adicionar e juntar, esse aqui, e o sinal de igualdade é esse aqui, como o Tia Rosiano já falou, é isso? Usando o seu material, brinquedos, tampinhas, seus lápis, você vai com a sua família descobrir somas, brincando você também aprende, certo? Tchau, até a próxima aula!